Zuckerman, pede pro Carlinhos contar a história que ele tava comendo amendoim no flat dele do andar de cima recebendo, ah, não posso falar a última palavra, beijos é, beijo, conta Charles um emocionante, beijos sempre tem esse daqui, parece American Pie Reunion ele tá comendo quem? Jorge Cesar falou que me tirou da lista de transmissão quem está comendo? a história é muito louca, eu tava, lembra quando eu morava lá no Itarinha? eu levei uma mulher pra casa levei uma mulher e levei uma mulher pra casa não vou contar inteiro a cena é bizarra mas eu vou fazer o que, cara, a verdade ela constrange mas ela liberta se eu falar que é minha verdade pra vocês, talvez constrange mas também, amém, glória a Deus por isso, quer desafiar o pastor? minha querida perturbadinha por favor, Amanda, para não vai desafiar o pastor, para aí eu tava lá em cima voltamos da balada, o Daniel ficou embaixo falei, ó, você fica aí e eu vou lá pra cima então lá em cima você com uma, ele com uma ele com uma lá embaixo e eu lá em cima e eu tomo, ele tomo, ele tomo, ele tomo de repente eu sou só na escada subindo a escada a quem subindo? porque não tem a porta é aqueles flats abertos aí vem ele só que eu tô com um puta pacote daqueles cheetos ali eu não sei se é cheetos e a tia a tia trabalhando e eu no cheetos eu não sei aí você não sabe se o futun é do cheetos ou da tia caralho a tia tem futun é cheetos não, e é sério, cara foi tão constrangedor mas ele subiu pra quê? ele subiu você não conhece o Daniel? é maravilhoso vai fazendo aí que o Miguel fala vou lá fuder ele Charles, a chave tá puta Miguel, a chave na porta ele sobe só pra ver vou aí, vou aí pra ver puta Dani, que bosta e a tia e eu no cheetos e eu no cheetos ele falou, não é possível que você tá comendo duas vezes o cheetos eu juro, puta cena bizarra mas não é a dúvida é era de bolinha ou é que ele compre de não, mas quem come transando caralho cara, me deu fogo cheetos ainda mas caralho eu tava cansado eu falei, tia vai um fogo e fica um almoço ninguém conta quando toma um café aí não puta situação olha a história que o Daniel faz assim, mas eu é loucura porque eu conto minhas loucuras quer todo mundo contar suas loucuras aqui inclusive Daniel, Zuckerman vai, papai começar a contar aqui, cumpadre mas pra que ele subiu eu não entendi até agora ele queria ver ele queria ver ele queria ver enchendo o sal só pra dar ele não tava a cadeira lá embaixo tava, mas dois minutos, né fi ele já queria ah, hoje é, brincadeira é, mas às vezes às vezes não é brincadeira entendeu você mandando um cheetos mandando a jiboia é, mas pra mim era normal é que ele me atrasando até o olho não é normal alguém comer uma mulher com um salgadinho não é, lógico que não não é normal o cara tá transando e mandando um cheetos é, deu fome não vou parar aqui agora mas onde tava o cheetos? tava na gaveta eu tinha um frigobar em cima e as gavetinhas com doce, salgadinho aí ele só fez assim bolo monta o Aveni Fai no quarto do cara por favor monta o Aveni Fai e essa foi a história mas o Daniel ele deve lembrar coisa que eu não lembro e tem uma história também na cidade do Vesgo lá, você lembra? que fui eu, Vesgo, Daniel eu lembro dessa história tem história nossa ali que olha e ali a gente só bebia você sabe pra que carnaval? o que que era? era carnaval eu saí correndo atrás da tia dele lésbica com a chibata dura na rua não pode falar? não por que? pode chibata, pode a tia do Vesgo não, mas aconteceu aconteceu a gente tava no carnaval zoeira a tia do Vesgo eu conheci essa daí no casamento ela é ela é como é que fala hoje pra não soar esquisito? ela andava com uma bainha era lésbica e ela brigou com a mulher no dia tava sozinha e tal e porra no dia eu levei uma menininha e sem meninão só que a menininha eu acho que ela não topou eu não lembro muito e eu, puta meu enquanto não descarregasse a arma mande tá chocada a Amanda tá chocada o cara manda deu um filha da puta o que que foi que você fica assim? deixa ela quieta por favor a gente tá em 2022 você não pode pensar que a gente tá em 2004 mas eu tô em todos os anos da minha vida filho eu vivo como eu vivo é história é história você vive como te mandam pode ser assim porque você vive como mandam te vir eu sou assim você não me vê há 10 anos você acha que eu sou assim é porque agora começa pastor você assumir pro mundo o que você é e foda-se o que o mundo vai achar aí sim você vai ser feliz totalmente aí mas é verdade a menininha eu quis dar pra você então daí aí eu não lembro eu lembro que eu saia atrás da tia do Vesgo que é a Leve que é ela correndo pra um portãozinho assim e eu na rua já chorando de rir eu não lembro devem ter batizado pelado com a madeira daquele jeito eles devem ter colocado coisa na minha bebida porque não é possível a galera culpa da galera é culpa da cachaça é verdade olha manda até sair ae 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma